olá pessoal bem vindo a mais um vídeo e hoje a minha obra de arte vai ser com esses pedaços aqui pede paletes tá bom eu vou aproveitar eles e fazer um cachepô né fazer alguma decoração aqui e colocar umas flores tá bom de cada um vou fazer uma decoração diferente tá me segue aí até o final para sempre ver o resultado dessa obra de arte reciclando e criando e você que não é inscrito em meu canal se inscreva deixe seu like compartilhe meu trabalho tá deixe um comentário e obrigada e vamos lá e aqui está nos preparativos tesoura um quadro lápis e cds para assim decorar os meus cachepôs fiz aqui um pequeno furo com a furadeira o galinho da planta que eu vou colocar é pequeno então não foi preciso fazer muito grande tá bom vamos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto